A CIDADE NO BRASIL Seus colegas estão curtindo um lugar incrível, mas será que todos mereciam estar nesse rolê? A decisão que vocês têm que tomar é simples. Quem nesse passeio mais te decepcionou durante as férias e deve ser eliminado? Quando vem essa palavra eliminar, todo mundo já fica... A gente lembra do Livinho, lembra de como é. Eu esperava que a gente fosse eliminar mais uma pessoa, mais um amigo. Não tô acreditando ainda nessa mensagem. Pô, eu vou escolher a Tati, porque ela já teve a oportunidade dela no programa. Eu acho que todos que estão lá merecem uma oportunidade, como ela já teve. Eu acho que essa foi a minha escolha. Eu escolho o Carlos. Ele ficou um pouco em cima de mim no começo, isso me irritou um pouco. Bruno, cara, eu tirei na sorte. Tô muito pouco tempo na casa. Eu só tirei o nome da Gabi do bolo, misturei os nomes e puxei um. Era o nome do Brunão. O Bruno, por uma questão muito simples, porque toda brincadeira que tem, ele pega no meu pé e faz comentários extremamente machistas. E eu não gosto. Eu já tentei falar com ele, mas eu não consigo desenvolver assunto nenhum com ele. E é isso, é a única pessoa dentro da casa que atualmente me incomoda. A Gabi, porque a Tati eu tive a coisa e os brothers, que são meu brother, entraram comigo. E, infelizmente, sobrou ela, mas por mim não tiraria ninguém. Os meninos são muito meus amigos e eu não consigo botar neles. Vou escolher a Tati também, também das cinco pessoas que foram para o passeio. Uma era a Gabi e as outras três eram os meninos que me deram super apoio aqui na casa. Eu estou muito ligado com eles. Eu vou votar no Carlos. Meu voto é no Carlinhos, pelo simples motivo de que ele já poderia ter saído no segundo dia, se o Gui tivesse escolhido a Stephanie. Eu vou votar no Bruno. Eu já estou de saco cheio das atitudes dele, ultimamente na casa, e eu não acho que o Brunão é bom. A partir do momento que a sua diversão está deixando alguém sem graça ou está incomodando um pouco, que era no meu caso, passou do limite. Eu escolhi a Gabi, foi por eliminatória, porque eu me dei bem com todo mundo. Eu acho que não tinha pessoa para escolher. O Gui é meu ex, não tirarei ele de jeito nenhum. O Bruno está com três, mas se eu estar na Tati, a Tati também fica com três. Eu tomei um puta susto. Eu não esperava que a Tati fosse receber voto. Eu não quero ficar com essa responsa nas minhas costas, não, na moral. Bom, meu voto já estava decidido pela... Eu vou estar no Gui pelo seguinte fato. Eu acho que ele não está totalmente entregue aqui dentro. Tem milhares de pessoas que querem estar aqui. E eu não sinto isso 100% do Guilherme. Então, depois dessa votação, está decidido que o eliminado é o Brunão. Então só falta contar para ele. E aí, galera. Gostou? Acha da hora? Dá o like. Deixa o like. Se inscreve. E fica ligado que sempre tem novidade aqui no canal da MTV. E aí, galera.